Fala tu, Nath. E, Honey. Tô ouvindo, tô ouvindo, bebêzão. Ah, Nath, não tá dando pra escutar. Reconecta, reconecta. O microfone, Nath. Galera, salve-salve e viu quem chegou aí na live. Véi, deixa eu pegar aqui. Não, mano. Essa porra aqui não, véi. Ah, viado. Vai ser isso aqui mesmo, mano. Tem pra onde não. Bora, Jinho, bora, Jinho. O que é isso? Ah, mano. Caralho, véi. Montaram do lado do passarinheiro, viado. Oi, Jean, você tá vivo ainda? Cadê você? Cara, eu fui o primeiro a morrer. Pô, véi, tem um McLove aqui. Tem um TikTok. Tem o Castelo e o McLove aí, Jinho, velho. É, esses caras são bons. Os caras são bons. Tô telando eles. Tô telando os caras, viu? Os caras são bons, viu, Jean? Os bichos é a lenda, ó. Os caras são a lenda, véi, aqui do CS, mano. Véi, eu tô muito ferrujado, mano, no CS, hein, Jean. Estou acostumado com 1.6, é. Quantos tem? Quantos tem vivo, cara? Bora o azul, ninguém. Eu também, hein. Bora. Mas não agora. Hoje é dia do século. Perceba. Perceba. Mano. Vamos dar um bom show. Agora sim. Agora a Pepeta pega a venta, hein. Tomei granada. Porra. 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 Bora. Bora, Bill. Cadê tu, Jean? Tu ia morrer, Jean? Tu vai morrer, Jean. Tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Calma. Eu tô ligado. Tu tá. Eu também tô aqui. Peguei a bomba. Peguei a bomba. A bomba tava comigo, hein. Porra. Ah, mano. Porra, velho. Morri com uma bomba, mano. Desgrama. Vou ir pra um cara com uma skin aqui. Maneira, velho. Lembrando, viu, gente. Estamos jogando aqui com a Nath, com o Jean, tá? Daí da página. Estamos jogando aqui com a Nath. Marcelo também, viu. Marcelo também está jogando. Vamos ver se a Nath tá viva, velho, aqui. Nath, não tá dando pra te escutar. Ué, mano. Eu matei um, velho. Já tá na vantagem doida, hein. Tá, tipo, fazendo um barulho assim, ó. O Mike Love... Tipo, não tá saindo sua voz. O Mike Love já tem oito. O Locutor tem sete. O Android tem quatro. Tem o Android, velho. Tô pedindo até pro Android, velho. Aí não dá, né, velho. Ó aí, velho. Olha dos caras, mano. Os caras são foda, né. Mano, ainda bem que a gente tá casual, hein, velho. A pessoa, se a gente tivesse... Ah, meu irmão. Cara, só tem uma arma merda, velho. Embora não. Embora não. Embora não. Te junto. Pô, Jean, como é que eu vou junto? Só tem uma arma merda, velho. Como é que eu vou junto? Só tem uma arma merda. Cadê tu? Bora, me acompanha. Me acompanha. Me acompanha que eu vou montar o laço do passareiro por aqui. O cara é isso. Ah, mano. Ô, porra. Porra, fodeu. Ah, meu irmão. Se vão matar mesmo. Vou meter o lucro, vou meter o lucro. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, deu certo. Porra, porra. Peguei a bomba. Eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou foda, velho. Vai. Onde é que é aqui o ponto, velho? É aqui, velho. Como é que eu, como é que eu planta a bomba, Jean? Não. Como é que eu planta a bomba, velho? Ah, é. Eu não é. Eu não é, velho. A bomba foi plantada. Botaram. Ah, mano. Mentira, velho. Eu tinha dois, mano. Ô, velho. Covardia. Ai, foi putaria, hein? Ó, que me matou. Sempre tem que ser um camper, né, velho? Sempre tem que ser um camper. E aí, Gladys? Muito, velho. Pô, mano. Sempre tem que ser um camper, velho. Miserável, mano. Ah, eu gostei. Eu gostei dessa bichinha aqui, velho. Vamos montar o laço do passareiro aqui com ela. Ah, uma puta que o pariu, velho. Agora, amiga. Aperta B aí pra tu comprar uma arma. Nath, aperta B, Nath. Aqui, aqui mesmo. Aqui mesmo. Tu aperta B e compra uma arma, amiga. Eu sei que tu tá... Eu sei que tu me ouve. Só não fala. É a mudinha da turma. É a mudinha da turma. Não explodiu, não? Ê, velho. Aqui só tá a fumaça, velho. Vou sair fora daqui. Opa, opa. Ai, puta que pariu. Tem um corno aqui, ó. Ah, mano. Quase que eu pego os dois, velho. Quase que eu pego os dois, velho. Quase que eu pegava os dois corno, velho. Tem dois corno. Tem dois corno ali em cima. Eles não conseguem se escutar, velho. Ô, Jean. Tinha dois corno, Jean. Tinha dois corno, Jean. Eu matei um corno e o outro corno ficou, viu? Eles não conseguem se escutar porque o Nath tá morto. Mano, esse... Esse... Esse é o chapo xingo. Mano, ô miserável do caralho, velho. Eu vou matar esse cabo. Eu vou caçar esse cabo nesse mapa, mano, agora, viu? O que eu tô te falando, Jean? Eu vou matar esse cara, mano. Esse cara tem um arma muito foda, velho. Eu tenho que roubar essa arma dele, velho. Eu vou roubar essa arma dele. Vamos roubar essa arma desse corno aí. A bomba foi plantada. Montamos o laço do passarinheiro, Jean. Meu irmão, olha pra cima, meu irmão. Pô, velho. Queremos que ele não visse, velho. Meu Deus, ele não me ouve, velho. O outro tá de costas, filha da puta burro. Eles não te conseguem se escutar, Hany, porque nós estamos mortos. Puta que pariu, velho. Ah, assim... Nath, aperta B, miga, pra comprar as coisas. Ué? Que que o McLove tá me olhando? Bota, McLove. Vai pra Tora. Vai jogar, ô Zeruela. Sabia que tu falava, miséria. Bora, McLove. Tô contando contigo, viu? Tem o melhor que tem aqui, viu, meu fera? Nós é ruim, caralho. Carrega nós, porra. Se eu sou o melhor, eu já era, então. Já era. Porra, tem um cara... Tem um cara aí, McLove. Tem um cara aí. Pera aí, McLove. Cuidado. Ô, porra. O bom bagulho. Peguei um... Peguei um otário. Peguei um patriota lá em cima, viu, gente? Peguei um patriota, viu? Vai. Ah, ele tá aqui! Ah, mano. Tinha um otário ali, velho, atrás, gente. Puta que pariu. Os caras tão querendo de que caiu ainda. Vamos junto, time. Vamos lá. É, meu irmão. Não coisa aí, não. Não tem a votação estranha aqui, não, viu? Bora, bora. Tá tão puto, já. Tá tão puto, já. Tá tão puto, já. Vai, 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 vai. Mano, tô querendo me quitar da partida, velho. Ah, mano. Covarde, velho. Olha esse corno. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha, que boa tação essa porra aí, hein? Esse abitor do Sheldon, hein? O que vem quando o Sheldon matou? Ah, o Sheldon matou, o Sheldon matou 4, o que que o Sheldon quer querendo me expulsar, rapaz? Bora arrumar a treta, gente, vamos arrumar a treta, vamos arrumar a treta. Vamos arrumar a treta, vamos arrumar a treta com os caras que estão jogando, vamos arrumar a treta agora com o Sheldon. Vou te vendo, Sheldon. Opa, ó, eu que tô com coisa, ó. Ô, Ren, tá indo aí? Bora lá, bora lá, bora jogar, que o Sheldon matou 4 e quer me expulsar. O Sheldon matou 4 e quer me expulsar, esse misera. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Bora lá, gente. Ah, mano. Pô, mano, o cara ainda recebeu um dano ali, velho, não sei de quem. Vou acompanhar aqui o Sheldon, bora acompanhar o Sheldon. O Sheldon é covardão, ó. O Sheldon é covardão, ó. Bora acompanhar ele. Você, é claro que eu vou ter, não. Toma, otaro. Ó, o Sheldon também matou 6. Agora, agora, agora eu vou na, agora eu não vou na putaria mais, não, viu, gente? Ah, mentira, velho. Ah, eu expulsava o Hoppest. Ah, eu tinha que expulsar. Caralho, tá aqui, velho. O maluco trolou pra caralho. Uma boca. Boa, achei fácil. Tinha que expulsar o Hoppest. Muito fácil, aham. Muito ruim. Tá bom. Muito ruim. Você é o pior último, galera. Eu não sou ruim. Achei fácil. Igual vocês, né? O que esses corno estão falando, meu Deus? Uh, du, 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 du. Uh, du, du, du. Bora lá, viu, gente? Esse é esse golzinho aqui. Bora tretar aqui um pouquinho ali com os caras. Não tem problema não, Marcelo. É pra nós se divertir. Bora agora ser contra o terrorista, Marcelo. Vamos ser contra o terrorista. Uai! O Jean tá contra? Ah, o Jean tá contra. Eu vou pegar o Jean, viu? Não vacilo. Vai lá, velho. Vou pegar o Jean. O Jean tá contra mim. Ah! Você tá contra mim? Ah! Oh! Ah! 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 Eita porra, eita porra Bora porra, ajuda aqui porra Olha o chapo massa todo mano Ô gente, tu tá contra mim viu Só pra gostar Pô velho, tem todo mundo de pistolinha, sacanagem Ai velho, mentira mano O mapa aqui é entalhe velho, eu acho mano Tá era meu irmão, ah morri, ah não, só cair na água Tá achando que é rapaz Receba, cuidado pelo seguidor aí viu gente Bora lá velho, eu quero essa daqui Essa daqui, essa daqui é bagulho doido O miserável é um genio Tá era Ah mano Vamos levar a pista, vamos levar a pista de novo O cara não tá sabendo jogar Pô, o cara põe do Alberto Não tem problema não viu Marcelo Cara bicho, mano, tão contra mim velho, tão contra mim velho Cadê mano? Meio que logo aqui né Chica logo esse malto tá FK cara, pelo amor de Deus Só no cabeção O malto tá parado aí na base de vocês, três rodadas Eu sei, esse gol vai lançar o 2 e eu vou jogar Mano, o 2 vai ser louco hein Ô Jean, você tá no outro time viu Só pra constar viu Eu sei pô Você tomou chumbo meu viu Você viu que eu lhe matei na pistolinha? Uhum 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 Perdei de novo Puta que pariu Ah mano, porra Quem foi Meclobs Filho de satanás Como é que tu me mata assim na covardia Toma Toma Puta que pariu velho Alguém pega o Meclobs aí Meu irmão, dá-lhe uma sabugada Não toma desse filha da mãe Não, deixei matar não Boa, boa Meu guerreiro Meu herói Vou lançar o 2 Bora formar Bora mano Bora, meu Deus Cara, eu tô doido Ô Fabiano Eu tô doido pra lançar o 2 Tô doido mano Pra lançar o 2 O 2 vai ser muito foda Maceteou todo mundo É vitória de novo Maclove Não adiantou de nada Maclove Tu me matar Viu É tranquilo gente Eu já tinha esculhambado Com todo mundo aqui já Vamos talar com o passareiro Aqui pro Maclove Peguei um Vamos talar do passareiro Aqui viu Vamos aqui Fabiano Vamos aqui Vamos pegar um Distraído aqui Mas galera Galera Meu irmão Pensa nos terroristas fracos Viu Pensa nos terroristas fracos Viu Cadê o Maclove Mano Cadê o Maclove Eu nem vi na partida Se não foi o Maclove Que eu estourei as nádegas Ali Do monte de tiro Ali Eu estralo Deixe-me Meclove tá aqui, Meclove tá aqui comigo, ó. Tá aqui. Meclove tá comigo, gente. Vamos matar Meclove, vamos. Peguei... Ota que pariu, morri pro Ribeiro, viu, véi. Ota que merda. Mas eu matei um otário que tentou me pegar na faca, viu? Isso serve de lição pra qualquer otário. Eu vou botar essa porra aqui, velho, só. Bora aqui, gente. Oh, oh, que tem? De aqui. Incendiário. Colocando grenades. Colocando flashbangs. Fire no hole. Colocando. Bomba B, bomba B. Opa, é um bro... É um brod, cara, ali. Ah, porra! Porra, Meclove, hein? Seu doente, saque essa arma daqui, ô, seu doente. Caralho, miserável. Covarde, pelas costas, hein, meu irmão. Vou te pegar na próxima, viu? Você também me pegou pelas costas, cara. Vou te pegar no vacilo, viu? Tu não vai me escapar, não, viu, Jean? Agora tu vai ver, viu, meu irmão? Vou arrebentar pra as nádega, viu, Jean, agora? Tá jogando na sala dos amigos? Toma, tô jogando aqui. É eu, Jean, a Nath, o Marcelo, a galera aqui. Aí a gente tá espalhado, velho. Tá um lado, outro outro. Chupa essa, Meclove! E aí, galera, e aí, galera, faz o seguinte. Fica todo mundo parado, velho. Vamos deixar o Meclove ganhar uma, velho. Pelo amor de Deus. Vem aí, galera, pulo no vento. Sai daí, joguei um, joguei um, joguei um, ganhado. Opa, horrível. Ribeiro tá ali. Tô vendo, hein, Ribeiro. Tô te vendo, hein. Ali, ó. Jean, foi tu que eu derrubei aí com um tiro no olho? Foi? Me desbate? Ai, 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 ai. Vou morrer, vou morrer. Pô, Meclove, nós estamos te lançando o laço do passarinheiro, viu, Meclove? Let's do this and get back in time for chow. Smoke! Decoy! Throwing smoke! Oha! Oha! aient eu tô vendo nada tô vendo nada tô vendo nada ai tô enganchado aqui tem um covaz lá na sala da bomba viu tem um covaz tem dois tem dois tem um tem o albino Gustavo por de nome é esse véi o que que tem albino e você me matou albino você foi covarde viu você foi covarde viu albino tem que matar né véi o albino que é isso albino eu pensei que nós era amigo viu e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí te peda te perdão mais não viu gente barra é a O que é que era? Ai, 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 ô Albino, tu tá me perseguindo, é miséria, tu de novo, Albino é nome do meu pai, mano, esse maconheiro e o Albino, velho, não pode jogar drogado, velho, o Albino foi merecido, viu, tu me matou aí de novo, na covardia, viu, meu irmão, te matei de novo, velho, ô, Albino, tu tá me perseguindo, miséria, vamos lá no canal de novo, a próxima, pô, bora, bora, Albino, bora, bora, vai pro canal, vai pro canal, gente, só eu, Albino, viu, peraí, velho, peraí, 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 eu tenho que escolher melhor agora meu armamento, velho, tô, eu tô me fudendo aqui, velho, cadê tu, cadê tu, Albino, tô indo pra lá, viu, peraí, me esperem, miserável, Albino, já tá ali, ó, ô, Albino, era só tu, porra, pegou uma estrelinha, né, uai, acertei a Nath, foi mal, Nath, desculpa aí, viu, miga, tu que apareceu aí na frente do Albino, ai, 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 ai o tarinha viu eu tô vendo você me tirando onda viu a gente espera eu espero o o o céssico go2.0 chegar que tu me paga viu meu irmão rapaz 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 vocês são foda velho vocês jogaram muito viu eu te matei né velho lá no canal né vocês são foda não vocês são foda vocês foram foram bom foram bom velho e chegar deixa chegar lá o o o o céssico aqui 2.0 que você me paga viu é um sem vergonha mesmo sem vergonha mesmo o som da cabeça a mano tem um senhor o fabiano só que eu não uso discord não mano eu só uso mesmo para um meu deus menino fez cocô peraí gente o velho vou ter que sair do jogo e eu vou ter que sair um pouquinho do céssico vai aqui e hoje eu vou ter que sair aqui mano vou ter que lavar a bunda do bebê eu vou ter que lavar a bunda do meu bebê gente tem que sair aqui eu já volto e aí e de ruim a palminha deixou aqui vai em tudo e eu não vi mano isso aqui velho e o que é isso velho para meu filhote veio aqui para não sou tudo vai eu não vi mano quando foi que esse menino desaplumou tudo aqui velho que é isso mano eu não vi nada aqui de olho aqui no jogo eu de olho aqui no jogo aqui velho coisa aqui meu rostinho bonito gente tá mostrando tudo aqui né tá mostrando que não tá porra ai meu Deus aqui no papel de parede velho que é isso gente que é isso gente vou ter que ah velho vou ter que fechar mano vou ter que fechar vou ter que fechar fechar aqui velho mano é porque eu vou peraí gente eu vou eu vou colocar aqui uma zonezinho um pouquinho coisa pouca só botar aqui para ir puxando a partida enquanto eu vou ali lavar a bunda do meu bebê viu tem que lavar a bunda do nenê né que se não tá ligado de jeito todo mano ele 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 dá umas cagadas que parece gente grande velho parece uma cagada de adulto viu então então eu vou lá lavar rapidão vou voltar com a mão fazendo assim ó e ver se não tem merda entre as unhas e não sério é sério é sério é sério eu vou ter que lavar ele meu homem tá enfesada para não derrubou aqui tudo vai eu não vi é louco e pois é o Fabiano deixa eu mandar aqui mano eu tô no mandar aqui para ti aqui meu amigo velho eu vou compartilhar na live mano esse link eu achar o link onde é que é o link convidar por link copiar link faz tudo por link mano esse link que eu tô mandando que eu vou fixar agora gente isso é isso é o link do grupo de whatsapp viu galera e aí que quiser você que quiser entrar mano eu não preciso mais agora captura de a altura de tela viu vou ver aqui na captura de tela e agora vai agora dá que tá ligado né pai o cara já já o meu irmão quando o cara é bom e aí só falta de não tá lá no dois quer ver aí tá me chamando do um ele tá me chamando para o dois e vai ver se ficou ainda nem entrei na partida ainda nem entrei na partida nem entrei mano eu não sei se ficou aí velho e o link do grupo e o at e eu não acredito não que tu tá nesse o azone ah tô né vixi eu vou para o outro então agora de nada vai ser um jeito o edinaldo como é que você tá meu bebê tô bom demais meu gatinho o edinaldo deixa eu ver se tem alguém aqui para chamar aí você vai fazer o seguinte você vai fazer o seguinte o edinaldo presta atenção o edinaldo que eu vou falar aqui viu tem alguém para chamar o edinaldo tem o rapaio full hd tem tem deixa eu ver tem um big velho cadê o big mano o edinaldo tu não tem um big no big tem não mentira não mas big não tá não velho é o seguinte edinaldo vai puxando partida que eu vou lavar a bunda do meu filhote e galera tá aí na live viu gente galera tá aí na live viu e quem aí que eu só vou lavar a bunda de um bebê o que que tem na bunda do neném eu sei o que que tem na bunda dele é merda edinaldo vai vai puxando aí edinaldo já volta edinaldão pera aí um minutinho e aí o que que tem na bunda do neném o que que tem na bunda do neném o que tem na bunda do neném E aí E aí Um minutinho galera Um minutinho 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 a nossa velho e a gente voltei no momento certo vou ficar cheirando minhas mãos aqui de vento e ai mano não acredito velho que cara da movimentação filho de uma égua de lascada de boa E aí E aí E aí e fala bicho e é bem aí o pai é é sério mano é do BR velho que sorte que sorte do caralho mano os BR estão invasindo os servidores gringos velho ó mano felizão viu gente felizão viu por ter caído com o BR viu eu vou até ó vou até mandar solicitação Berna de Barnabé bicho de jogo do bicho ó falar pra vocês vocês não vão tremer na base não viu nós estamos ao vivo no facebook aqui para 50 pessoas viu como é que nós vamos chegar lá do outro lado do mapa Berna me responde Berna vamos tentar ouvir tudo vamos tentar o bicho Berna tem microfone não é a foi de nada lhe dá para cair não é de nada não fala português ah tu tá falando melhor que eu ô Fabiano obrigado viu meu príncipe por ter entrado lá no grupo lá viu eu ainda não vi lá mano vou lhe responder lá viu vou salvar seu número mano obrigado aí por ter vindo aí na live viu tamo junto viu meu fera é nóis viu aqui ó ah tá embaixo o que que tem na bunda do neném pera se tinha cocô tava lavando ali a bunda do meu filho tô cheirando os dedos aqui direto velho agora mano tô de loadout velho aí eu pô e já eu peguei uma caixa acabei a busca voltando para a base eu tô daqui e ó vem cá ó mais ó vemca gente pega o да70 pandemic aqui ó eita uma briga uma briga uma briga aí jербl aqui ó aí ó na frente aí não era não, pensei que era loadout aqui outra, outra caixa, outra caixa, suprimentos aqui ó, pega aqui meu loadout, pode pegar aí mano, é boas armas pode pegar, pode pegar, pode pegar pode pegar, pode pegar também mano, é bom o rifle ó, tem um aqui ó, o meu aqui ó vamos loadout, vamos loadout, tá aqui na frente ó vem pra cá Beginaldo, dá couve pra mim bebê fica snipando aí, fica mirando aí mano, eu tenho que pegar meus bora lá gente galera, obrigado pelo segmento viu gente, tamo junto tá todo mundo aí que segue aí a página aí viu mano a gente uma equipe inimiga tá rastreando você, cuidado mentira velho, mentira vocês corno já tão me rastreando velho um estimulante outro estimulante um estimulante não é? um estimulante marquem nosso insistência alguém vai pegar esse esse daí está streameando contato aqui vai ver atrás de mim é vai morrer o cara atrás de mim ó edinaldo me protege edinaldo porra eu vou dar o gosto de matar esse não eu vou morrer sozinho aqui eu me mato eu me mato fala mano e aí vai como é que você tá meu príncipe zero black oi vão fim de semana viu mano em semana velho porque é live no meio de semana é muito ruim de eu fazer ó meu filho fez cocô tô cheirando os dedos meu chão tá com um pouquinho de merda tá com um pouquinho cheio de merda dentro das unhas vem aqui mano aí é chato né pai tá ligado o seu companheiro perdeu a luta e vai voltar para a base não esquenta não esquenta que eu 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 vou ganhar segurado aqui cobrada agora過來 aqui S идеia assim ó tem que levar aria vamos vamos deixar南kä velho pessoal agora é melhor o Ednaldo compre nós aí Ednaldo tem um posto de socorro aqui a gente minha preocupação agora que ficou só o Ednaldo Vivo mano e já tá snipando Ednaldo hein e não só vai Ednaldo não sabe que tu não consegue ruxar Ednaldo então só vai o cara ninguém matou ninguém souberna vai matou alguém mano eu tenho dinheiro não tem nada deixa o dinheiro aí Ednaldo ah não só 200 velho pera aí eu vou lotear mano eu vou lotear isso aqui Ednaldo ó e tem um contato aqui E aí pô velho dinheiro aqui e aqui vamos pegar mais dinheiro e a gente tem que chegar na zona segura agora e falta pouco e aqui ó o caixa já marca loja marca loja gente tá lá embaixo eu vou lá vou lá Ednaldo me dá teu dinheiro aí Ednaldo e peguei peguei vou salvar os dois eu só vou deixar para pegar para pegar para pegar de não ter dinheiro aí mano vou lá salvar os dois tá ali o posto de socorro e vamos lá e manitos vai lá tem lá meu irmão posto de socorro marcado eu vou salvar dois toba eu vou salvar dois toba eita porra e aí a hora que me erre e mate só o Ednaldo e aí 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 e eu dou uma arma das minhas aqui viu para algum vem mas não vem não não cai longe a escala com o Ednaldo que o gás tá vindo e aí a gente rodar tivesse aí fica aí no loadout para moda se não tiverem sei se lá na frente ó quinto metro mesmo o papo brigado pelo segmento de gente receba E aí e aí eira e aí ó 증a é e aí eu marquei um destino eu acho que eu acho que eu vi alguém ou foi um pássaro o alvo na mira marcando o fuzil de assalto melhoria de campo localizada o o o o o o o o Ai porra já que tem balão gente aqui em galera então não se devendo ainda meu comentário viu gente é porque o Facebook simplesmente não notificou ainda para mim viu chat está com delay absurdo dar um vante aqui e vamos sair do lugar gente senão a gente vai se enrolar ó rotaciona Ednaldo rotaciona e para que nem a frente o dinado ser covarde Ednaldo me acharam e atrás atrás E aí e aí a mentira velho de nada me salvar de alto aqui também que nada aqui a gente se encontra vai ter outro caindo, é de nada, eu tô certo, eu tô certo não, não, corre, corre de nada, corre de nada, corre, tá ali, falecido é isso que dá, é de nada, de dar os outros obrigado pelos seguidores, vou morrer vou morrer velho, tinha como ali não, mano, o cara me derrubou, velho, vou morrer com zero mano, zero kill, velho, não veja como é que aconteceu, velho nem quando eu comecei a jogar o azone, velho, isso me aconteceu na vida de morrer sem nenhum aqui, mano, obrigado por seguir, viu Mariana, tamo junto, viu ô Mariana ai, ai, tua direita Edinaldo perdona Edinaldo, perdona Edinaldo, perdona que ele vai te estupar Edinaldo, Edinaldo, esse cara vai te estupar Edinaldo Edinaldo vai morrer, viu gente vou continuar a lutar, vai não Edinaldo, vai não, você vai morrer não adianta dizer que vai continuar a lutar não, tua skin não, porque Edinaldo, que o mais fácil na vida ele tinha mais não ali eu vou escapar, velho marquei uma estação de compras Edinaldo, estamos todos contando com o senhor, viu Edinaldo eu não vou dar o dinheiro nem Edinaldo, tu sabe o que eu tô vendo aqui, tu jogando, né Edinaldo, tu sabe, né Edinaldo Edinaldo, tu joga de arma, mano, tem um cara na tua frente, ó tem um resina na tua frente, ó, isso carrega carrega meu bebê ah, porra porra ô mano, o que que tá acontecendo, não faz mais jogos que nem antigamente, velho eita, que laparista e E... Fá o L Que pariu, Fá o L, velho Olha o que que deu, mano Não, não, não Caramba, bora lá, velho Vamos tentar aqui de novo, né, gente Pô, mano, que foda, velho Esse negócio do jogo tá crashando, mano Todo momento, todo instante Boa, boa, boa Bora lá, gente, bora lá Agora o jogo voltou O cara, o que que tá instalando aqui de Shadow, cara? Essa bosta não pode instalar não Essa desgrama Mas foi isso, cara, crashou o jogo, gente Gente, obrigado pelo segmento, viu? Receba Bora lá, velho Gente, obrigado a todo mundo aí, viu? Que tá aí online, viu? Aí assistindo, viu? Obrigado aí, meus quatro fãs Vamos junto O Brasil já teria sido campeão da Copa do Mundo com vocês Convidar aqui Ah, velho, o Edinaldo também tá offline, porra E o Edinaldo também tá querendo não, né, velho? O Edinaldo, desculpa, mano Meu jogo fechou sozinho, velho Cadê o Edinaldo? Eu vi o Edinaldo vindo pra cá Ah, tá aqui o Edinaldo Oi, Edinaldo, desculpa, mano Meu jogo caiu, velho Du Pois é, mano Tu ainda tava vivo? Tava Mentira, Edinaldão Mano, deixa eu mandar aqui um alô aqui pro Zangado E pro Baltar, velho Duas lendas, duas lendas Só que se eles vieram, tu se prepara, viu, mano? Cara, eu vou apertar pra puxar Acho que esses corpos vão vir, não Vou puxar, vou puxar, viu? Matou alguém, Edinaldo? O Edinaldo vai mentir, viu, gente Matou não, Edinaldo Oi, Edinaldo O Edinaldo, quando fechou aqui, Edinaldo Ainda falei aqui na live ainda, Edinaldo Rapaz, velho O Edinaldo matou, acho que uns 10 caras agora Que jeito Pô, bicho O Edinaldo tá nem sendo filmado, bicho Peço na tristeza que me dê, Edinaldo Não foi por mim, foi por ti, viu, Edinaldo Eu vou botar no primeiro loadout, mano Sai daqui, velho Rapaz, velho Eu tô cheio das armazinhas douradas, mano Nem eu tinha reparado isso Live de um conterrâneo é sempre bom ver E aí, Luiz Eduardo Obrigado, viu, meu príncipe Obrigado, 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 viu, meu fera Tamo junto Não sei quanto tempo você demorou aí digitando, mano Cara, o Facebook tá bugado, viu, mano Muito... Muito... Muita sabe essas palavras, Eduardo Tô jogando aqui com o Edinaldo Edinaldo não é conterrâneo Edinaldo, pera de onde mesmo, Edinaldo? Hein? Pera de onde, Edinaldo? São Paulo O Edinaldo é de São Paulo Eu tenho até medo, meu irmão De visitar Edinaldozinho E voltar sem o carro, sem a moto Ô, Edinaldo Ô, Estado, merda, Edinaldo Que tu mora, hein, Edinaldo Só pede pra se ter roubado Pegar garoa, velho Edinaldo Edinaldo, qual é a expectativa de vida em São Paulo, Edinaldo? Boa, mano Não é tão ruim, não Não é assim de morrer por um tiro ou num assalto, Edinaldo Quanto por cento de chance? Ah, não Aqui não acontece, não Acontece em todo lugar, né Mas aqui é mais tranquilo Sei, Edinaldo, sei Eu moro no interior, tá ligado? Não moro em São Paulo mesmo Ah, seu sem-vergonha Seu covarde, você fugiu Ei, o Big, ele mora perto aqui, porra O Big É? O Big era dessa, deve estar no mínimo comendo uns 40 sanduíches, viu, mano? Mano, eu vou tirar esse silenciador, velho Ele vai, uh, vai ser melhor do que o HDR, eu acho Hum, lá ele, ó, já sei que eu vou silenciar Nando? Nando é BR, viu? Vamos descer aqui, um cono, Nando deve ser BR E que lugar aqui do nosso acro, meu amigo? Mano, véi, eu sou de Rio Branco, viu? De Rio Branco, viu, meu fera? Você é da onde? Você é da onde, Luiz Eduardo? Vamos marcar um churrasco, porra Vamos marcar um churrasco, ó, nessa porra Falidão de você, meu fera Fala comigo, bebê Vem cá, isso aqui é pornografia, viu? Isso aqui é pornografia, viu? Esses bonecas que feios viraram pro caralho, velho Mano, se atrasar um pouquinho, ó Eu sempre quando alguém manda, viu? Amarro chat e hoje tá... tá fraude, mano Falta o inimigo por perto Ai! Vai, ele Acabou o treinamento Ah, meu irmão Nós ia se fuder aqui, velho Agora Senador Guilmar, mas que eu te... Ah, mano, é bem que, porra Tu mora em Rio Branco, caralho Que, mano, é o senador Guilmar? Eu tenho conhecido aí, pô Amigo meu, Eren, mora aí Opa, opa, opa Não, não trava, não Jogou, jogou Latência de 300 Descacetado, hein, jogo Ih, velho Caiu a partida Eu sabia Mano, quando começou a latência Subir pra 400, velho Eu sabia Mano, eu sabia Eu sabia, velho Eu sabia Ué, isso é a minha memória RAM, velho É um outro, mano Puta que pariu, mano Pensei de pobre Uma desgraça, velho Falha de bicicleta e desligamento Processo de entrada Pode exerir Gente Luiz, prazer te conhecer, viu Mano Entra no grupo aí De WhatsApp aí, mano Da gente, velho Entra aí, mano, velho Ó Juro pra você Não é link de vírus, viu Porque quando eu apertar o Q Aqui na minha telinha Aqui, mano Vai reiniciar o PC Provavelmente, viu Mô, fera É Deu algum problema aqui, mano No PC aqui, viu É Gente Obrigadão, viu Aí, todo mundo, viu Perdão aí por hoje a live Ter caído demais, velho Mano Minha internet tá uma bosta Mas Eu agradecer a todos Luiz Eduardo Digita aí Exclamação Notify, viu Mano Pra você não perder aí, viu As notificações Nem eu sei como é que se escreve Notify Deve ser assim Deve ser assim Que nem eu escrevi, viu Aí, tá Mano Prazerzão aí Em conhecer aí É nós Tamo junto E até a próxima Viu, gente Porque provavelmente Agora quando eu apertar Ok Tem um okzinho aqui Na minha tela aqui Que quando eu apertar aqui Vai reiniciar o PC, viu Véi Então Notify com Y Viu, ô Luiz Notify com Y Mano No final Exclamação Notify com Y Aí você vai Você vai receber Isso Isso, 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 isso Criou eu Que é isso, mano Deixa eu ver Exclamação Comando Não sei se é assim Também, velho Você nem está funcionando Na verdade, mano Aqui no livro O Face Tá bugadão, velho O Face Tá bugadão Mas, mano É isso aí Obrigado Ativa o sininho aí também Do lado Tem que se eu também Ativar o sininho aí Do lado também Valeu E é nóis Tamo junto, meu fera Valeu, Luiz Qualquer coisa Chama pra tomar uma, velho Pô Pô, mano Que nari é bem aí, velho Pô, se chamar, meu irmão Pega o Uber, ó Partiu É nóis É, vou ter que re... Ah, não, velho Pera aí Dá pra fechar só o jogo E começar de novo Quer ver Não, acho que ainda não Acho que não Bugou, bugou, bugou Bugou, bugou Bugou Deixa eu ver aqui Já ganha saber Garfim Tá quebrando a porta O que mais está acontecendo aqui, né Vai, velho Vai Na hora, meu amigo Ai, deu Pera aí, gente O PC não tô sentindo ligado Não, velho Endoidou aqui tudo Endoidou OBS Endoidou tudo aqui Endoidou aqui O internet aqui Meteu tudo aqui Pus pau Mas pera aí, velho Minha internet Deu um bug Do caralho Mas pera aí Que tá indo, velho Dá pra entrar de novo Aqui no jogo Vamos tentar Cara, bicho Edinaldo merece uma Edinaldo merece uma partida Aguarda a porra Dessa paz Meu irmão Pelo amor de Deus Cara, vamos ver Se vai entrar Pois é, Luiz Luiz Tu curte que jogo Mano Tu curte que tipo De jogo Que jogo aí, meu fera Fala aí pro pai Fala, fala, fala Fala Que jogo que você curte Meu filhote Fala aí pra nós Cara, deu pra abrir o jogo Mano Por que que essa porra Tá dando esse erro E tá dando pra abrir o jogo De novo, velho Tu joga PUBG, mano O... 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 Não pode falar mobile Não pode falar mobile O... Mobile? É Porque no... Do PC E do console Já era, né, mano Véi Essa instalação de Shader Aqui, mano Tá me deixando casquetado Essa merda aqui Coitado, velho De Edinaldo, mano Na hora que é começar a partida, velho Mano Ainda não terminei uma partida De Wazony hoje, velho Eu tava jogando CSGO Eu joguei muito PUBG, mano Mas do PC, velho Do PC, ô Luiz Mano, velho O Edinaldo vai quitar lá de novo E ele vai vir pra cá Puto pra partida Deixa eu vir aqui, velho Ô Edinaldo Sei lá mesmo De PC Fica apenas nos sonhos Ô, o que é isso, mano O que é isso, velho O PC tá bem aí Sei lá Pra um PC É um pulo pouco Ô Edinaldo Desculpa Mano O meu PC Deu um tilt aqui, velho É que pariu, mano É porque tipo assim Edinaldo O meu PC, mano Cara, é sério Se eu abrir esse bicho Eu acho que eu tiro aqui Uns 2kg de sujeira De dentro dele, velho E eu não levo pra limpar Fazer limpeza nem nada, mano Eu acho que deve ser Deve ser algum mal funcionamento Assim, mano Eu tenho que trocar A pasta térmica Tá com 3 anos Que eu não troco Eu tenho que Eu tenho que trocar Tenho que trocar, não Tenho que limpar A memória RAM Tenho que limpar Mano, tenho que limpar A placa todinha, velho A placa tá pior Do que um lixão, mano Um dia desse Eu vi que tinha Uma família de barata Morando dentro dele, velho Aí eu me preocupei Aí eu passei um paninho dentro Eu dei um mais ou menos Eu expulsei aquele pessoal Que tava morando lá Entendeu? Não, do Vera É do Vera mesmo, Edinaldo Do Vera Do Vera Tô te falando, mano Por isso que tá caindo, pô Ele tava lá dentro Tava fudendo Rapaz, meu irmão Será se Se montar lá do passareiro Aqui na minha CPU Porque eu fui inventar De expulsar a família deles, hein Eu tenho uma foto aqui, Edinaldo Das baratas Eu tenho uma foto das baratas Deixa eu ver aqui Se eu tenho uma foto das baratas ainda, mano Eu tinha uma foto aqui das baratas, mano Deixa eu ver se eu acho aqui, velho Vou mostrar aqui pra vocês Aqui na live também, velho A foto das baratas Eu tirei as duas, mano Eu deixei as duas no cantinho Elas estavam transando No momento que eu peguei elas Aqui dentro da CPU Tava praticando sexo Deixa eu ver aqui Se eu acho, velho Você tá na live, Edinaldo? Edinaldo, eu não senti confiança Nas suas palavras, Edinaldo Você tá na live, Edinaldo? Edinaldo, e se tu não estiver na live, Edinaldo? O que eu mando fazer contigo, Edinaldo? O que eu mando fazer contigo, Edinaldo? Levanta a cabeça, velho Dele pra mim Oi, Edinaldo O que é isso, Edinaldo? Coração, viu, Edinaldo? Tá tudo, viu, bebê? Pô, Edinaldo Tô achando tudo aqui Mesmo a foto dessas baratas, velho Cara, depois vão me chamar de... 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 De Naldo, velho Se eu não mostrar as fotos Dessa baratas aqui, mano Aí não Passar como mentiroso, hein Aí não Não, é isso que eu não quero Tá entendendo, mano? Vé, hein? Tô, velho Cara, tô aqui abaixadinho Procurando a foto da barata Tô quase achando é nudes aqui Meu ali, meu irmão Mas não tô achando essa porra Cara, é porra Cara, é porra aqui, velho Qualquer momento Essa barata vai pintar aqui Na minha telinha Sabe por que que eu tenho Tanta foto desnecessária, mano? Cara, eu tenho foto De um amigo meu Mostrando a tornozeleira eletrônica dele Que é isso, mano Receba Obrigado, viu, gente Pelo segmento Tá aqui a barata Edinaldo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, gente Se dá pra me mostrar Pra vocês aqui direitinho Tá aqui, ó Eu fiz isso aqui Com as baratas Aqui Ó aqui a imagem Das baratas Tá vendo aí, Edinaldo? Eu botei elas No azulejinho Pra escutinar Que estavam começando Dentro da minha CPU Vê, Edinaldo Tempo pra ver, Edinaldo? É, não sei se deu pra ver Aí, viu, gente Mas tá aí, véi A barata existe Mano, o jogo abriu de novo Bora ver se vai crachar, né O jogo abriu de novo O jogo abriu de novo O jogo abriu de novo A preparação acabou Ai, véi Ia morrer esse cara, mano Ô, Luiz Você já jogou esse jogo, Luiz? Ele já jogou o carro, Donny? Mano, obrigado pelo segmento, viu, galera Todo mundo aí que tá seguindo aí, viu, gente Obrigadão aí pelo segmento mesmo, viu De coração Vez aí que ajuda aí, mano Todo dia aí, né, véi Vocês são brother Que não são que nem Edinaldo Vou pegar ali esse contrato, véi Marquei um destino Deixa pra lá Marquei nossos destinos A gente buscar equipamentos Deixa comigo Tem um cara aqui na nossa Em nosso Mogotó, viu, véi Errei o tiro nele Ah, mano, nem tira Ah, véi Ô, mano, eu slidei Nossa, véi Eu tenho tido que esse cara Me acertou, mano Vem cá, vem É tu, meu adversário? Vem Tá fudido, hein, meu irmão Caralho, velho Mano, que carro fudida, mano Foi essa? Ah, mano Pô, velho Eu nem vi esse cara, mano Ali abaixado, velho E o pior coisa de nada Tá morrendo Pior que é de... Pronto, ele vai morrer lá, hein, né Que pariu Agora fudeu a play toda, mano Pô, velho Tive nem chance nessa partida, mano Já caí fudido já ali, velho O cara não ajuda, velho E é foda, mano Eu tava preocupado com o cara Dentro da casa E com o que tava fora, mano Aí eu tenho que ir pra cima De um dos dois, velho Pra eu poder matar primeiro Eu só não sabia Que o cara era pro... Pro play na pistola, velho Aí, velho Me salvou Meu Deus Eu salvou Minha nádega, velho Tô vendo um pacote de açúcar Mano, agora, velho O seu companheiro falhou Muito volta pra base Ah, mano Porra, velho A gente se encontra aqui Não mata não Filha da puta Ah, mano Não sabia que tinha alguém na caixa, velho Pô, mano Que play Filha da puta Do caralho Essa minha foi agora, mano Puta que pariu, mano Cara de pau minha, né Querer se comprar de novo, né Mano, se eu conseguir voltar pra essa partida, Edinaldo Tenta me comprar, Edinaldo Se eu conseguir voltar pra essa partida, mano Eu vou voltar a fundo naquele cara lá do loadout, mano Filha de uma égua, velho Não, não, não Tem pessoas no Dubai Não, não, essa não, essa não, essa não, Edinaldo Não, não, porque tem pessoas lá Tem gente, tem gente Ah, ah, ah Tem gente, tem gente E parceiro, parceiro Não sei Ok Ok Ok, ok Obrigado, Edinaldo Mano, vou cair no loadout não, hein, viado Mano, não É doido É doido, o cara tá lá, viado Ainda tô puta, ainda, mano É, agora nós temos que estar esperto, né, mano Que eu tô sem Eu tô só com a minha vida Só com o Tobadi, velho Nem arma é o tempo Eita, ah, mano, me tira Ah, pra me tirar Sub-metralhador aqui Se precisarem Ela tá querendo Com a caixa lá O azul, bora Então vamos Espera aí que eu vou pegar balão, então Para, mano, tem um cara tirando aí Desde, mano Aqui meu corpinho, velho Ah, agora eu quero ver, mano Agora eu quero ver, bicho Bora, cadê aquele covarde Pega o letal Marquei um destino Tô indo e a frente Cancela isso Vou pra nova zona segura O gás tá se aproximando A gente se encontra aqui Ele caindo, ó Lá em cima Onde eu marquei Indo lá Achei um veículo Inimigo Vai lá, meu Tô no Brasil, bebe Guarda aí Tô indo por ali Guarda aí Receba A gente tem um Avançando pra força coordenada Atacando o tirador Tô sem munição, mano Tira, tira, tira 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 Tira Munição Tira Munição Tem um cara ali, ó A gente se encontra aqui Tem um cara ali, viu, gente Ataque de dispensão aliado chegando Lá em cima de eu marquei ali Pig verde A gente tem que chegar na zona segura agora Tem dois caras ali, ó Marquei um destino Vem, vem, Rami Vem, Rami Ih, porra Pera aí, mano Tem um squad aqui vindo É uma posição, cara Tô sem munição, vem Tô indo Pera aí Tô chegando Tô chegando Tô chegando Inimigo Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando É que eu não tô Um motorzinho Toba não, meu irmão Chegando, Edinaldo Você vai até o Toba Vê, Edinaldo Não se preocupa não Granada de concussão Lançada Salvei vocês, Edinaldo Tô chegando Oi, Edinaldo Quer plate? Quer plate? Gente, quer plate? Não, não, não Pessoal Agora não Vou guardar então Vou guardar, Manito Vou guardar aqui então Quando precisar É que eles falam, tá? Tem nem plaquinhas Tem, tem Tem a caixa Tem caixa Tem caixa, amigão E Manito Tem caixa Vocês querem? Ele quer Ele quer Vou jogar aqui, mano Vou jogar aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vou pegar naquela caixa De suprimentos localizada Avance pra pegar Pega de nada Também, mano Opa, opa Aqui em cima Aqui em cima Tem dois Inimigo entrando Atirador Cara, tava em cima Da gente Eles, ó Foi Paraquedas Tava de PQD Um caiu pra cá Pra frente, ó Vamos ficar atentos Vamos ficar atentos Viu, gente? Fala mais, Edinaldo Fica mais próximo, Edinaldo Eu não tenho mais GULAG Eu tenho que ficar bem pertinho De vocês agora Realocando a zona segura Cadê o dinheiro? Ué, não tenho dinheiro não, hein? Tô liso Eu sou pobre A gente se encontra aqui Bonito RENALDO 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 Olha Vem dinheiro ali Da marca, Edinaldo Da marca, da marca Pra eles Da marca Fica de onde? Fica de onde? Vai Ó Tem uma caixa Lá embaixo Ó BANDE, MEONITO BANDE Tem uma caixa Aqui embaixo Ó Tem um ponto aqui embaixo A gente se encontra Aqui Na área Diretinha tá chegando na live obrigado viu esse comentário fixado aí é do grupo viu no whatsapp aqui ó aqui ó snipe snipe mano Estão na tienda Há gente na tienda É hora de cumprir os seus astros Tem uma equipe inimiga te caçando Bom, por exemplo, por aí Não vi, não vi, é o Edinaldo, é o Edinaldo Olá, o Anilson, Anilson A gente tá aqui Vão passar, vão passar Vão passar, vai voltar Tem balão, né? não estou tranquilo, estou tranquilo e aí Ketri como é que você está, amiga? tem que comprar outro voto, mano posição aqui mesmo, aqui mesmo é a posição a pessoa tem alguém, ele vai pegar balão venga, vocês que jogo é esse? ah, aqui é o, agora é o Azone, né, amiga? mas eu estava jogando CS GO eu acho que eles estão abaixo eu acho que são esses bens eu acho que são esses bens eu sei, bens eu sei, bens há gente aqui com nós mudação ativa a estação de compra foi ajustada é, se ele vai e eu e me eu e me eu conferi achei uma grana bens aliado no céu atrás deles bora lá tem um aí, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui mas de onde? pinga ali, pinga ali, pinga ali, pinga ali, mano a gente se encontra aqui tem um ali, tem um ali tem um ali, tem um ali ali ó, ou ali ó, ou aí em cima a gente se encontra aqui bem tem um ali tchau tchau バンチ aliado no céu não, mas tem que falar pra Kitchen não é pra onde tá necessário tchau 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 e não me deixou gastar oi 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 a desligação acabou os preços voltaram ao normal quase e aí e olha lá gente O outro está aqui abaixo, não? Ali bem, pegou. Pegou, está lá dentro ainda. Estamos entre todos. Ele vai rodear, tem um carro lá com ele. Eleسبu, eleسبu, crac�ado. Ele levanta o minuto. Então porra screen e no meu deus. Estou me animando, respected, estava aqui, successes, Achou! Está aqui. Estouengerada,ậnugese. Caio, coma atenção, at Chair. Marquei nosso destino Marca ping Marquei um destino Estação de compra localizada Dá pra comprar mesmo Eu tenho um máscara, relaxa Ok, ok Ataque aéreo de pressão aliado Atenção O K está chegando Marcando nova Eita porra Tem um cara aqui em cima Lá em cima Marquei ping Caraca, o cara está com Fio de uma égua Ele de nada vai morrer Não sei o que foi que eu comprei Lá em cima Está lá em cima da tenda Pode jogar aqui Pode jogar, amiga Sai ele Já morto Edinaldo Pega o gás, Edinaldo Pega a máscara Volta, volta Pega a máscara Ai, por que não pegou a máscara? Eu também tenho a máscara Não tomo a máscara Por que tu não pegou a máscara, Edinaldo? De nada De nada, o cara está caindo aí O cara cai na tua frente Isso Lá pra frente Lá pra frente Sabe aí Acompanha Pega a placa A máscara, a máscara Pega Isso, boa Não, não, não Aguanta, aguanta Aguanta Tem dois, tem dois De nada Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim O que? Tu tá Tá um, amiga? Tu tá um Pra eu poder lhe chamar, hein? Deixa eu ver aqui Se aqui é Tu tá um Ah, que chorou Que tá jogando E aqui não tá um Deu ruim É, qual é o jogo Que o Fabiano Tá baixando Bora, Bill Oi, Ednaldo Tá me ouvindo, Ednaldo? Ednaldinho Você tá me ouvindo, Ednaldinho? Hum Mano, já muda aqui, deixa eu ver aqui, mano, que jogada boa, mano, foi top, não foi? Foi top, mano, se eu for do, ó. Queria tanto que o Arrani não voltasse, mano, do início primeiro mesmo. Eu vou fazer isso aqui, mano, pra quando eu for coisar alguma coisa, eu vou fazer isso aqui, mano. Eu vou pegar ghost. É, eu vou jogar agora de machado e ir com o meu irmão. Salve, Saulo! Como é que você tá, meu príncipe? Obrigado pela presença, meu irmão Vera. Tamo junto, bebê! Eita, mano, duzentos de ping, viu, Edinaldo? Vamos entrar no jogo com duzentos de ping, novidade, hein, Edinaldo? Novidade, Edinaldo, nós jogar com duzentos de ping, hein, nós é raça. Ô, Edinaldo, meu sonho, mano, voltar a ter servidor BR, velho, voltar e correr sujência nesse jogo, mano. E nós, 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 botar a zona de sujência, é todo medo com dia pra ter sujência. Certeza, mano, do dois... Mano, eu fui instalar hoje o dois. Receba, Júlio! Obrigado pelo segmento, viu, meu fera? Tamo junto, bebê! Mano, eu fui hoje metade instalar o Azone 2, velho. Meu PC tá até agora reiniciando, mano, do nada. Por isso que meu jogo tá caindo, velho. Não tava com isso não, mano. O bug do Azone 2 veio pro 1, velho. Que porra é essa? Ó o meu loadout agora, velho. No resurgência eu teria coragem, mano, de usar todas essas armas que eu tenho aqui de loadout, mano. Não dá uma ideia do que que é isso, velho, aqui. Ainda agora, mano. Dei comida pra ele. Tá com uma hora, no máximo. Não casem. Fechou a porta mesmo, agora posso falar. Não casem não, viu, gente? Não arrudem a vida de vocês, irmãos. Edinaldo já casou, se fodeu. Aguardando mobilização. Aproveite pra se preparar. Ai, velho, eu estraguei minhas duas. Ei, joga granada aqui em mim. Não tem nenhum corno aqui pra me matar, não, hein? Ah, vou cutucar aquele dali, ó. Mata aqui, só pra me ver. Cadê alguém aqui pra me matar? Corno, mata aqui, ó. Lerdo do caralho, velho. E aí, viado, menino. Tem um chorão aí, até que tinha que me matou, velho. Pariu. Não vai dar nem tempo pra me movimentar com esse machadinho, velho. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Ah, deu nem tempo, velho. De eu fazer nada com o machado, vai tomar no cu. Não vai dar nem tempo pra me matar, velho. Verdinaldo, vamos botar o laço do passareiro, velho. Vamos cair num lugar especial pra pessoas especiais. Atenção, pessoal. O dinheiro tá chegando. Marca pra nós, Edinaldo. Espero que tenham se preparado e protegido. Marcar, Edinaldo. Avançando com as suas coordenadas. Bom, eu achei uma cal muito ruim. Mas quem é nós, né, Edinaldo? Quem é nós, né, Edinaldo? Na fila do pão de queijo. Eu vou cair nessa pôr, mano. Eu sei que nós vamos morrer, provavelmente, aqui de primeira, quer ver? Alvos identificados. Matem eles! Meu irmão, vem que nem um leão aqui pra pegar tudo, viado. Oi. Não, minha filha, vi não. E aí, tá vendo aqui se escondendo, Edinaldo? E aí, tá vendo aqui se escondendo, Edinaldo? E aí, tá vendo aqui? Tem um plate aí pra nós, bebê. Armamento oriado chegando. Seleza de armamento ao caminho. Olha lá no outro armamento, que eu quero pegar a Gurt, mano. E aí, vai? oi 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 a mãe me tira que tá a gente pica Boa! Ah, mano, me tira! Ai! Caralho, velho! Mano, parece que cravaram ali! Você vai ser livre se sobreviver! Ah, velho, eu tô puto com isso, mano! Pô, velho, peguei meu ghost e tudo! Você é o próximo! Se prepare! Que porra, velho! Ai não, viu, pai? Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente! Mas se perder, já era! Ai não, hein, pai! Aí eu vou ter que zoar, mano! Acaba com eles! Ah, mano! Que arma pesada do caralho, velho! Ainda não acabou! Eles podem comprar a sua liberdade! Tem um posto de socorro aqui! Que pariu, velho! Ô zica do caralho, mano! Se chama de zica quando a gente é ruim, viu, gente! Né, Ednaldo? Contrato aceito! O Ednaldo não tá falando uma hora dessa, viu, gente! Por causa que o Ednaldo tá com o bebê recém-nascido, então... Não! Eu tô te escutando! Não! Eu tô explicando aqui, Ednaldo, que às vezes fica caladinho, mas porque tá com o bebê recém-nascido aí! Marquei uma estação de compras! O alvo é hostil! Tem um squad, Ednaldo, aí! Cara, quase que te rasga, né, Ednaldo? Vou continuar a lutar! De nada, vai lá, Ednaldo! Ponto de encontro definido! Vaca, marca o cara, porra! A gente se encontra aqui! Marquei um destino! Saúdei uma melhoria, Ednaldo! Saúdei uma melhoria, Ednaldo! Não, corre daí, corre daí de dentro! O lugar não é pra tu, não! Marquei um destino! Localizei uma melhoria, Ednaldo! Se encontra aqui! A gente se encontra aqui! A gente se encontra aqui! Marquei um destino! A gente se encontra aqui! 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 Pelo amor de Deus De novo, mano Tenho que iniciar o PC Gente, obrigado pela presença Obrigadão Um abraço Obrigado a todo mundo que ficou aí na live Tamo junto, até a próxima É nóis